Olá pessoal, eu sou a Carla Lidiane Miller-Moritz, sou articulista do Contabilidade na TV e um dos temas que está gerando muito impacto atualmente é a discussão sobre a reforma tributária. Eu fiz uma série de vídeos esclarecendo sobre esse assunto, então acompanhem todas as nossas edições. Contabilidade na TV, apoio educacional, SCI Sistemas Contábeis, ONIE, UERP, parceiro do contador. O que vai acontecer com o Simples? Lá atrás eu disse que o Simples não vai ter mudança, mas tem uma coisa que vai mudar, tá? A única coisa que vai mudar no Simples é que ele vai poder dar crédito assim como funciona no ICMS. Não vai ser 12%, obviamente, vai ser o valor que ele paga de CBS, vai virar CBS. Então o valor que ele paga ele vai destacar no documento, a pessoa que compra vai poder acreditar. Claro que o Simples não vai poder acreditar, então esse crédito vale para quem compra do Simples e não é Simples. Como é que vai funcionar esse destaque? Bom, isso o comitê gestor vai disciplinar, né? Como é que as pessoas vão fazer a emissão do documento, o destaque da CBS, como é que a pessoa que adquire vai fazer o decreditamento, se vai ter alguma regra especial ou não. E isso ainda vai se divulgar. Itaipu, né? Itaipu Binacional, qualquer venda de material, equipamento e prestação de serviço para Itaipu não vai ter a tributação, tá? O mesmo vale para fornecimento de energia elétrica, porque existe um tratado internacional, o Decreto 7.2.707.73, que vai ser respeitado. Regime agrícola de não contribuinte de ICMS. Agora a gente vai entrar em alguns regimes de tributação diferenciada ou isenções, para vocês entenderem o que foge a regra geral. E tudo que eu vou falar aqui são questões que o governo decidiu manter por ou questões constitucionais ou questões de difícil manipulação para mudar. Então algumas coisas eu vou apresentar os motivos, tá? Estou falando do regime agrícola de não contribuinte. Quando o não contribuinte é um produtor primário, ele faz a venda. Então essas vendas, ao vender a produção, ela vai gerar um crédito para os adquirentes, tá? A pessoa física produtor rural, ela não tem crédito, né? Ao adquirir o insumo. Mas para evitar que isso vire um resíduo tributário, ele vai ter um crédito presumido. E esse crédito presumido é calculado mediante a aplicação do percentual correspondente a 15% da líquida da CBS. Então é 15% de 12%, tá? Sobre o valor das aquisições. Regime agrícola in natura. Vão ser isentas das CBS as receitas decorrentes de venda para a pessoa jurídica de produtos in natura classificados nos capítulos 1 a 12 e nas posições 1401, 1801 e 1802 da NCM. Que é animais vivos, produtos do terreno vegetal, se parte de produto primário. O que é produto in natura? É aquele produto que não tenha sofrido qualquer processo de industrialização, não seja acondicionado em embalagem de apresentação, mantenha toda a composição e característica do produto in natura, mesmo que ele tenha passado por processo de limpeza, padronização, armazenagem, transporte, resfriamento, venda granel de leite, quando executados cumulativamente, pasteurização e elaboração de blend de café. Tem regras, né? Para se considerar in natura. Zona Franca de Manaus. Ela vai se manter os regimes da Zona Franca de Manaus com uma simplificação nas operações. Então, as comercializações para a Zona Franca são isentas, mas não se aplicaria no caso de produtos sujeitos a incidência monofássica e produtos que não tenham origem nacional. É permitida a apropriação de crédito vinculada a receitas isentas. Por que se mantém a Zona Franca de Manaus? Por decisões reiteradas do STF e STJ que reafirmam a obrigatoriedade dessa região ter um tratamento diferenciado. A pessoa jurídica, ela pode apropriar crédito presumido da CBS em relação à venda de produção própria. Então, eu, pessoa jurídica, faço uma venda que eu produzi, sou um estabelecimento industrial e estou localizado na Zona Franca. Então, eu vou ter direito a crédito presumido. Que será de 25% do valor da CBS incidente sobre operação, que dá 3%. Aplica-se ainda as vendas de produção própria do estabelecimento industrial localizado nas áreas de livre comércio. Transporte público coletivo, vai ter isenção para as receitas decorrentes de prestação de serviço de transporte público coletivo. E o transporte de cargas? Bom, na subcontratação de um autônomo, a pessoa jurídica que contrata o serviço de um autônomo, ela vai ter direito a crédito presumido da CBS por essa subcontratação. O crédito presumido, ele é calculado mediante a aplicação do percentual correspondente a 30% da alíquota de 12, que dá 3,6% do valor da subcontratação. E as pessoas jurídicas sem atividade econômica? Daí a gente está falando de várias entidades. Então, vamos começar separando o joio do trigo. Imunidade. É imune da CBS e entidades beneficentes de assistência social, que atendam às exigências estabelecidas pela legislação, artigo 195 da Constituição Federal. Quem é isento? Templos de qualquer culto, partidos políticos, incluídos suas fundações, sindicatos, federações e confederações, condomínios e edilícios residenciais. A isenção estabelecida não se aplica a receitas decorrentes de exercícios de atividade econômica, contraprestacional, com habilidade ou em volume que caracteriza intuito empresarial. Então, aquela receita que não tem a ver com a finalidade de fim da empresa. Isso já é assim hoje em alguns casos. Serviço de saúde. Não vai ter incidência da CBS os serviços prestados ao SUS por hospitais particulares. Por quê? Porque o governo entende que se eu estou prestando um serviço ao SUS, que é uma entidade do governo, e eu estou pagando tributos sobre isso, e logo a minha nota fiscal sai mais cara, mesmo que o imposto seja por fora, eu estou cobrando do próprio governo imposto, que é do governo. Então, não viu muito sentido nisso e se decidiu por não ter essa incidência. Cooperativas. As cooperativas vão ter isenção nas operações entre elas e os seus associados, salvo cooperativas de consumo, que daí não entra nessa questão. Vamos falar das exportações. As exportações continuam não sendo oneradas, porque é levada em conta o princípio do destino, e isso é uma regra que se aplica em vários países, então é o destino que paga. Então, eu exporto, eu não pago, eu importo, eu pago. Então, elas não vão ser oneradas por conta desse princípio. Sobre as importações. As importações vão ser sujeitas à CBS e serão recolhidas pelo importador. Os fornecedores estrangeiros de plataformas digitais precisam recolher a CBS em caso de a compra ser de pessoa física. Sobre as importações ainda, vai existir um cadastro para que esses estrangeiros possam recolher a contribuição, no caso de eles estarem vendendo a pessoas físicas. Então, eles vão ter que acessar uma página do governo, fazer um cadastro e recolher o imposto eles mesmos. No caso de remessa sem valor comercial de bens com regimes especiais, lojas francas de aeroportos, obras de arte, matérias-primas para pesquisa científica, bens característicos de cidades fronteiriças para substância familiar, produtos integrantes da cesta básica, remessas postais destinadas a PF, bagagem de viajante no exterior e importações para zona franca e áreas de livre comércio não vai se ter a CBS. Para zona franca e áreas de livre comércio, o bem tem que ser usado na atividade da PJ importadora e não pode ser monofásico. Então, não são todos os casos que vai ter essa não tributação. Caso tenha isenção, quando vinculado ao importador, ele não poderia transferir esse crédito, porque se ele fizer, ele vai ter que recolher a CBS. Mas, existem algumas exceções. Se o bem for transferido para uma pessoa com o mesmo tratamento tributário, tudo bem. Se for feito depois de cinco anos, tudo bem. E se for para a entidade, o beneficente, para ser vendido em feiras, bazares, eventos semelhantes e que forem doados por representações diplomáticas estrangeiras sediado no país. E se o item, ele tiver suspensão de imposto de importação e IPI, por conta de algum regime aduaneiro especial, ele se estende também para a CBS. A CBS não incide sobre, no caso de importação, tá? Aqui são casos bem específicos, tá? São bens que vieram por engano ao país, são bens estrangeiros idênticos em quantidade e valor iguais destinados à reposição de algum bem que foi importado com defeito, que teve perdimento, devolvido ao exterior antes da declaração de importação ter sido registrada, ou pescado que foi capturado fora de águas territoriais do país por uma empresa brasileira e bens que tenham regime de exportação temporário. A CBS também é isenta no caso de importação de bens realizado por missões diplomáticas, repartições consulares de caráter permanente, representações de organismos internacionais permanentes. Sobre a questão de serviço de importação, a importação de serviço, na verdade, tá? Então, é importante saber que a exceção e licençamento de direitos, inclusive intangíveis, eles entram como importações de serviço. A CBS, nesse caso, tem que ser paga na data de pagamento do serviço, na importação de serviço, o fato gerador e base de cálculo é o pagamento, crédito, entrega, emprego ou remessa da conta, prestação e serviço. Ainda nesse ponto, a gente tem que os serviços que estejam incluídos no valor anuaneiro do bem importado, eles se sujeitam à CBS, que é o quê? Comissão, corretagem, royalties, tem algumas situações que são alencadas na legislação que entrariam nessa questão, tá? E na hipótese de o contratante do serviço ter estabelecimento em vários países, a CBS, no caso do serviço, ela vai ser paga para o país onde estiver localizado o estabelecimento que vai utilizar o serviço, tá? Então, isso é uma outra questão importante. Então, quem vai utilizar é quem vai ser, teria que pagar o imposto, tá? Então, se não vai ser utilizado no Brasil, não seria aqui. O fato gerador, no caso de importação de bem, vai acontecer na data do registro da declaração de importação, na data do lançamento do crédito tributário, quando se tratar de um bem constante, de manifesto ou declaração de efeito equivalente, cujo extravio ou falta for dado por autoridade aduaneira. Na data do vencimento, no prazo de permanência de bens em recinto alfandegado, após iniciado o despacho aduaneiro antes de aplicado a pena de perdimento. Se o bem for nacional ou nacionalizado e for exportado, é considerado estrangeiro no retorno. Nesse ponto, entram os equipamentos, máquinas, veículos, aparelhos e as suas partes, peças, acessórios e componentes de fabricação adquiridos no mercado interno e exportação para execução de obras no exterior. Não entram os bens enviados em consignação e não vendidos, que foram devolvidos por algum defeito técnico para reparo e substituição e retornado por modificações na sistemática de importação pelo país estrangeiro, ou caso de guerra, calamidade pública e outros motivos alheios à vontade do exportador. A base de cálculo sobre a importação de bens é o valor aduaneiro, 12%, salvo se for item monofásico. E o recolhimento é na data da declaração de importação ou vencimento de permanência do bem no recinto alfandegado. Algumas percas de benefício, tá? Então, a importação de itens como troféu, medalhas, placas, estatuetas, né, para serem distribuídos gratuitamente com premiação em eventos esportivos realizados no país não terão mais benefício, segundo lei 11.488. Esse benefício está lá, mas não vai poder mais ser usado. Aí também entram bens dos tipos e em quantidade normalmente consumidos em eventos esportivos, material promissional, impresso, folheto e outros bens com finalidade semelhante a serem distribuídos gratuitamente ou utilizados em eventos esportivos, oficiais. Bens importados por desportistas, desses que tenham sido utilizados por estes em eventos esportivos e recebendo ação de entidade de prática desportiva estrangeira ou promotora patrocinada. RTU, né, importação via terrestre de mercadoria do Paraguai. A alíquota de 42,25 vai para 45,7. Bom, pessoal, em breve teremos novos vídeos sobre a reforma tributária. Não deixem de acompanhar.